O ar seco segue com força em quase todo o sul do Brasil, deixando a terça-feira com amanhã amena, a tarde quente e úmida em toda a região. Em Porto Alegre, máxima de 28, mínima de 15 graus. No sudeste, ainda chove pela manhã no litoral do Rio de Janeiro e também no litoral do Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol aparece durante todo o dia e não há previsão de chuva. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 18 graus. O ar quente e seco se mantém sobre a maior parte do centro-oeste. Toda a região tem mais um dia de sol forte e calor à tarde, com previsão de pancadas de chuva, também no período da tarde apenas no norte de Mato Grosso. Em Campo Grande, máxima de 32, mínima de 20 graus. No nordeste, chove a qualquer hora no litoral da Bahia, ao do Rio Grande do Norte. Já nas demais localidades, o sol brilha forte, poucas nuvens se formam e o tempo segue firme com baixa umidade do ar à tarde. Em Aracaju, máxima de 29, mínima de 26 graus. No norte, o tempo segue instável no centro-norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e também no noroeste do Pará. Em Belém, máxima de 34, mínima de 23 graus.